Salve, salve galera do Pomari Hortem Vasos! Tudo certinho com vocês? Aqui quem fala é o Júnior Romero E hoje estamos aqui para mais um vídeo da nossa série de plantas medicinais E hoje a gente vai fazer o vídeo de mais uma frutífera super importante, gente Eu estava colhendo aqui um figuinho Nossa árvore está acabando nossos figos Eu já colhi uns 20 figos aqui, cada broto desses Quem viu no Instagram que eu gostei, viu que estava cheio de figo Agora só tem mais esse aqui que já está madurinho, dá para a gente colher também Mais um aqui em cima e mais um madurinho aqui embaixo Mas estava cheio aqui, né gente? Quem viu, quem acompanhou a gente aí nos nossos vídeos anteriores Sabe que a planta carregou e agora está acabando E a gente colheu o último aqui Mas a gente decidiu, vou guardar aqui o meu figo que daqui a pouco vou comer ele Eu decidi fazer um vídeo para vocês sobre plantas medicinais Porque o figo, gente, é sim uma planta muito medicinal Uma planta que ajuda demais a sua saúde Ela, digamos assim, que é uma das mais importantes É uma fruta muito cara Mas quem bem soubesse, consumiria figo desesperadamente Porque é uma planta e é uma fruta específica que tem muita vantagem mesmo É muito, muito boa para a saúde Vamos ver então, quem puder, deixa aquele like para a gente, na confiança Se inscreve no nosso canal, põe nesse botão vermelho que tem abaixo de mim aqui E ativa esse sininho Se você já é inscrito, ativa o sininho Porque às vezes você está perdendo o vídeo do pomarihorto em vasos Porque não ativou Se ativa, clica do lado do botão vermelho ou do inscrever-se Tem aquele sininho, aí você coloca todas Todas as notificações do pomarihorto em vasos Não vai mais aguentar ver o Júnior na frente Vamos dar uma olhada então? Vamos lá Bom gente, então A gente vai dar dicas aí Tanto medicinais do figo Depois a gente vai ensinar a cultivá-lo, tá? Que é muito fácil também Muito bacana É uma árvore frutífera que dá para pôr em vaso E vale muito a pena Bom, não preciso nem falar que o figo, gente É uma das plantas mais antigas É uma das primeiras cultivadas pelo homem, tá? Ela aparece na Bíblia A primeira passagem da Bíblia já diz que Adão percebe que estava nu E se cobriu com as folhas da figueira Então, para vocês terem uma ideia como o negócio é vivo É antigo, né gente? O nome científico do figo é Ficus Carica, tá? Aqui ó, nosso figo aqui E ele tem muitos nutrientes Nutrientes essenciais à saúde, tá gente? A figueira, ela tem potássio, manganês Vitamina B1, vitamina B2, vitamina A, vitamina K Ela tem fósforo, cálcio, magnésio e ferro, tá? Compostos polifenólicos, tá gente? Flavonoides, antioxidantes, caroteno, luteína, taninos, ácido clorógenicos Muitos outros, além de até de ácidos graxos, tá gente? É uma farmácia realmente essa planta Essa planta é uma farmácia O que ela faz por você, se você comer os figos, gente? Os figos, eles previnem doenças cardiovasculares Eles têm altos níveis de potássio, tá? Ácidos graxos, essenciais, ômega 3, ômega 6 Contribuem para regular a pressão cardíaca, tá? Então, você vai estar bem aí Você vai estar super bem da sua pressão, tá gente? Ela ajuda a emagrecer também Se você está no seu regiminho Coma o figo Porque o figo tem uma baixa caloria demais, gente Ele tem alto índice de fibra Ele regula o seu intestino E traz aquela saciedade Evita aquela compulsão alimentar desesperada, sabe? Retarda o envenecimento precoce Tem muitos antioxidantes Combatem Ele combate os radicais livres Que prejudicam a pele A figueira não é uma árvore muito bonita, tá? Você tem que estar sempre podando ela Mas é uma árvore muito bacana mesmo, gente Muito bacana mesmo Ela tem ácido clorogênico Como eu falei para você Ajuda a controlar os níveis glicêmicos, tá? Então, controla o diabetes, tá? Muito bom Você faz uma dieta equilibrada E você ajuda nessa parte do diabetes Só consuma os figos Senão ele começa a abrir, ó Tá vendo? Esse aqui que já está meio aberto Eu não consumi porque eu queria fazer o vídeo para vocês Eu queria deixar alguns, ó Esse aqui eu colhi daqui de hoje Mas ele começa a abrir Então, consumam uns rapidinho Depois que eles começam a ficar vermelhos, tá? Tem os brancos também Tem várias cores Ela reduz, gente A chance de ocorrência de câncer de mama Em 34% Em mulheres que fazem reposição hormonal E regulam em 50% Para mulheres que nunca fizeram reposição hormonal Isso é um estudo Que fizeram com várias mulheres Comendo figo, tá? Que percebeu-se aí Que ele regula essa parte aí também Bom, o figo Ele é rico em ferro, tá? E ele ajuda O principal O ferro é o principal mineral Para controle de glóbulos vermelhos Tá? Prevenção de anemia, gente Ótimo para mulheres grávidas Então tem muitas plantas que eu chego aqui e falo assim Não, não usem para mulheres grávidas Essa aqui é muito bom para mulheres grávidas Pode comer o figo aí Mulher grávida Criança Pode mandar bala Que é muito bom para a sua saúde, tá? O figo ele é fonte natural de cálcio e potássio Então também é nutriente para prevenir a osteoporose Então você consegue aí Que os seus ossos Sua densidade óssea fica muito bacana Seus ossos ficam muito bons Usando o figo, tá? Ele tem altos índices de flavonoide Luteolina E a capacidade antioxidante Então tem fortes estudos Que apontam para o bloqueio De crescimento de tumores Quem usa, quem usa o figo, tá? Quem consome figo aí Diariamente Tem essa condição aí Essa melhor forma De bloquear tumores Além de Auxiliar na prevenção De tratamento De cancro De pele A planta De vez em quando Ela perde todas as folhas Se acontecer isso na sua casa Não tem problema É o período de dormência Gente O chá dele Como que se faz? Você pode fazer o chá também As folhas Elas tem alguns dos benefícios Da fruta Só que você tem que pegar Três folhas dessas Grandes E deixar no sol Você vai deixar no sol aí Secando Quando estiver bem seca mesmo Você põe 500ml de água Fervendo Ferve 500ml de água E põe Aí Você vai tomar Uma xícara pequena Por dia Não Abuse Dessa folha de figo Não abuse Porque não é igual a fruta Você vai poder tomar No máximo Um mês Por um mês Depois você para com isso Ele é bom Para bronquites Asmas E algumas outras doenças respiratórias Fora isso Também tem estudos Sobre diminuição de diabetes Colesterol alto Tem estudos Para câncer E várias outras coisas Gente E como faz Para cultivar O figo Bom É muito fácil Aqui a gente até deixou Uma plantinha nova Para vocês verem Você pode fazer Por estacas Gente O ideal é de 1,5 cm A 3 cm De espessura Cerca de 30 cm Você encobre Metade da estaca Ela gosta de um solo Argilo arenoso E deixa pelo menos Duas gemas Para brotação E aí Ela vai enraizar Facilmente Nessa terra É a melhor forma De se propagar figo Não é por semente Nem por nada É por estaquia mesmo Gente Outra informação importante O figo Precisa ser podado Toda vez que acaba Que os frutos Acabam No meu caso aqui Só tem mais dois Dois frutos Três Ali embaixo Acabou esses frutos Entrou em período De dormência Árvore Você poda Todos os galhos Que já deram O fruto E deixa só duas Ou três gemas Aqui embaixo Para ela voltar A brotar Tá gente Aí ela brota E começa tudo De novo o ciclo A melhor forma De se cultivar Ela No vaso Porque no vaso Você vai pôr ela Para ficar bacana Ao menos 30 litros Um de 60 litros Igual o meu aqui É perfeito Mas você sempre Mantém ela podadinha Ela vai ficar Uma árvore pequena Tá Não fica aquela Árvore bonita Cheia, forte Grande Mas pelo menos Vai ser produtiva Você vai colher Muito figo E em lugares quentes Você consegue até Colher o ano inteiro Tá Essa árvore É uma árvore de clima temperado É Mas Ela se adapta muito bem Até 40 graus Ela se adapta muito bem Então você pode ter No Brasil inteiro Sem problema nenhum E vai dar resultados Você vai colher figo Tá gente Só não pode Ela não gosta de geadas Embora seja de clima temperado Ela não gosta muito de geadas Então mesmo se você estiver No Rio Grande do Sul Toma cuidado com isso Mas ela é boa também No Rio Grande do Sul Beleza gente Então isso aí É sobre o figo Uma planta muito bom Ela gosta muito do sol Gosta muito de De irrigação frequente Vale muito a pena O figo mesmo Tá bom Quem gostou do vídeo Sempre dá aquele joia Pra gente Se puder se inscreve No nosso canal Compartilha com seus amigos Um abraço forte a todos Fiquem com Deus E até o próximo Tchau tchau